Uma agência da Caixa Econômica Federal teve o cofre arrombado na madrugada desta segunda-feira. O local parece cena de cinema. Os criminosos fizeram um buraco na parede para arrombar o cofre desta agência bancária na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O furto aconteceu por volta de 2h30 desta segunda-feira. Segundo a polícia, os ladrões entraram por este prédio abandonado que fica nos fundos da agência bancária. Os vizinhos ainda chegaram a ouvir barulhos, mas não imaginavam o que estava acontecendo. E os proprietários do imóvel, eles já haviam isolado parte do prédio para evitar o acesso de usuários de drogas. Os vândalos, os usuários de drogas, eles sempre vinham para fazer uso de entorpecente e furtar também o que tinha aí disponível. A quantia levada pelos criminosos não foi confirmada. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Homem é executado e morre na casa da sobrinha na Zona Leste. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. A Delegacia Especializada de Homicídios começou a investigar, nesta segunda, o assassinato de Idnei Oliveira da Silva, de 38 anos. Ele foi encontrado morto na madrugada de domingo, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. Idnei foi atingido com um tiro no peito, chegou a correr para dentro da casa, mas morreu em poucos minutos. Na colônia Terra Nova, na Zona Norte, um assaltante ainda não identificado pela polícia foi morto a tiros na noite deste domingo, na Avenida Tenente Roxana Bonesse. A polícia trabalha com a hipótese dele ter sido executado por um justiceiro. A comunidade reclamava dos constantes assaltos praticados pelo homem assassinado. E mais de 30 placas de carros foram encontradas pela polícia nas ruas de Manaus, desde a chuva que atingiu a cidade há duas semanas. O material está na nova Companhia Interativa Comunitária de Polícia, na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 1,3 milhão para o município de Manacapuru, de Brasília, Larice Neves. A autorização para a transferência do recurso foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A verba de R$ 1,3 milhão vai ser destinada apenas ao município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o dinheiro deve ser aplicado na compra de itens de socorro e assistência às famílias atingidas pela cheia dos rios, produtos de limpeza, galões de água, cestas básicas. A verba chega depois do pior momento vivido pelo município, que decretou situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 400 mil pessoas foram afetadas em todo o estado pela cheia dos rios. O prejuízo para os produtores rurais passou dos R$ 60 milhões. A cultura da banana foi a mais afetada. O governo federal diz que a verba está reservada. De Brasília, Larice Neves. Pois é, e mais de 50 municípios do estado correm o risco de ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O motivo, infelizmente, é a falta de transparência no uso do dinheiro público. Conforme dados do Ministério Público de Contas do Estado, mais da metade dos municípios do Amazonas não estão prestando contas como deveriam. E no portal da transparência não é difícil encontrar essas irregularidades. Dentro do julgamento das contas anuais, em função desse portal não bem atualizado, ele pode ter suas contas consideradas irregulares. Um exemplo é o município de Lábrea. Na primeira pesquisa divulgada este ano, ficou em último lugar no ranking, porque não prestou nenhuma conta no portal. A população fica prejudicada porque não pode acompanhar como são gastos milhões de reais. Para alguns, a prestação de contas é uma obrigação que esses parlamentares devem cumprir sem falhas e que a falta de compromisso é um desrespeito com a população. Eles têm que prestar conta para a gente porque é o nosso dinheiro que está indo para a mão deles. Várias coisas precisam do dinheiro público e a gente não vê onde está. Faz uma rua aqui, tampa um buraco ali, mas realmente o que eles fazem com o nosso dinheiro nós não sabemos. 52 prefeituras não estão cumprindo com os critérios estabelecidos pela lei. Apenas 3% dos municípios estão dentro da média estabelecida e 13% estão em situação mediana. Ou seja, 84% dos municípios do estado do Amazonas estão com deficiência na transparência, que correm o risco de terem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. As prefeituras precisam ajustar as prestações deste ano até março de 2020. As que estiverem irregulares vão passar por julgamento no Tribunal de Contas e o responsável pelo município pode ficar inelegível. E o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, que aconteceu ontem, teve abstenção de 25,8% para cargos de nível superior e 21,9% nos cargos de nível médio. Mais sobre esse balanço, divulgado ontem pelo Sebrasp, com a Gabriela Moreno. Gabi, boa noite para você. Oi, Alex, muito boa noite para você. Boa noite para você de casa. Olha, 68.750 pessoas se inscreveram no concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas. As provas aconteceram simultaneamente em Manaus, Tabatinga e Parintins. Eles concorriam a 160 vagas para servidores, além do cadastro de reserva. Houve abstenção de 25,8% para cargos de nível superior e 21,9% nos cargos de nível médio. O resultado das provas vai ser divulgado a partir de amanhã, a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília, por meio do site sebrasp.org.br barra concursos. Volto com você, Estúdio. Muito obrigado, Gabriela. E você conhece as funções de um vereador na Câmara Municipal? Sabe o que eles estão fazendo para melhorar a sua cidade? Daqui a pouquinho você confere aqui no Jornal em Tempo uma reportagem sobre esse assunto. É já, já. Agora são 18 horas e 33 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho